Olá, voltei! Oi gente! Então gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma receitinha do suco de orégano, né? Mostrar pra vocês como faz, como toma. Ele sim, emagrece, calma, que eu vou mostrar o passo a passo e também depois no final eu vou vir aqui tomar com vocês. O suco de orégano, gente, ele é diurético, ele desincha e ele vai emagrecer por quê? Não porque ele é diurético, mas porque ele acelera o metabolismo, né? Então acelerando o metabolismo ele vai emagrecer, porque a gente vai queimar as calorias mais rápido que antes, tá bom? E aí vocês vão falar assim, Lu, funciona? Gente, com certeza funciona, porque senão eu não viria aqui trazer a dica pra vocês. Quem me deu essa dica foi a minha amiga Rose. Gente, deixa eu só explicar uma coisa rapidinho. Eu tenho duas amigas Rose. Eita, cachorrada! Olha! Eita! 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 É da rua, tá gente? Eu não tenho cachorro não. Então, assim, é do vizinho. Então, assim, eu tenho duas amigas Rose. Uma amiga Rose que mora aqui no Brasil e uma amiga que mora em Portugal. Então, hoje eu tô falando da Rose amiga que mora aqui. Então, quando for a minha amiga de Portugal, eu vou falar a Rose de Portugal, tá? Beijo, amigas! Então... Eita! Eita, gente! Movimentado aqui, me ligando. Vou colocar no silencioso. Então, tá. Voltando. Vocês vão falar assim, Lu, mas funciona? Sim, gente. Funciona. Minha amiga babadeira. Olha aqui, ó. Lu, mas é que eu fico bem de franja, mas dessa vez eu quero meu cabelo inteiro. Não vou cortar mais. Olha aí, vê se não funciona. É... Ai, Lu, eu tô tomando aquele chá de orégano. Depois eu vou... Vou ir no Google e vou prestar mais atenção. Vou ler, né? As propriedades do chá de orégano. Porque... O médico falou um monte de coisa lá, sabe? Um monte de coisa. Que ele é diurético também. Lu do céu, mas realmente ele é diurético. Lu, eu não tô... Eu tô indo no banheiro toda hora. Toda hora eu tô indo no banheiro. E... Falei, caramba, o chá, pelo jeito... E aquela ansiedade, assim, sabe, Lu? De comer doce, passou. Não tô com vontade, não, de comer doce. Então, Lu, e... Sabe aquela ansiedade, assim, que eu tava? Porque, meu, eu tava fora do normal, sabia? Nossa, eu tava... E... Passou. Não tô mais, não. Nossa, eu tô achando que... Realmente, esse chá de orégano é muito bom. Pior que meus oréganos não acabou. E eu fui no mercado e esqueci de comprar. Então, Lu, ó, o chá é assim. Eu faço... Que é três vezes por dia. Aí tem que ser 100ml de água com uma colherzinha de chá de orégano. Aí deixa ferver a água, aí desligo o fogo, né? No caso, eu faço no micro-ondas, né? Fervo a água, aí deixo, desligo e ponho o orégano e deixo descansar, né? Mas pode se tomar morno, eu tomo frio. Aí eu tive uma dúvida. Gente, quem não quiser acompanhar aqui essa etapa, passa pra frente e já vai direto pra receita. É que as pessoas sempre perguntam, Lu, mas funciona, mas funciona? Então, eu tô trazendo, né? Mais que falar que funciona, é trazer o testemunho, né? Né? O relato de uma pessoa que realmente tomou, né? Aí eu fiquei com dúvida, né? Eu fiz essa pergunta pra ela. Ô, Rose, eu tô lendo que aqui fala que tem que deixar ferver por cinco a dez minutos. Eu vi que você falou pra mim que era só colocar na água quente e tampar ali com um prato, né? Com pires. Ai, meu... Ó, Lu, as duas receitas que eu vi falavam que era pra... Ó, Lu, vou te falar uma coisa. Antigamente a gente fervia tudo, né? Hoje em dia não pode ferver mais nada, porque eles falam que perde as propriedades, não sei o quê. Então, eu vi que era assim, deixa ferver a água, depois você coloca o orégano e abafa, né? Mas antigamente a gente fervia tudo e ninguém falava nada, né? Hoje em dia tem essa frescura no rabo, né? Que diz que não pode ferver mais as coisas, né? Mas a gente faz o que eles mandam, né? Então, que nem chá... Meu, minha mãe me colocava um negócio lá pra ferver, lá ficava fervendo até umas horas e nós tomávamos... Que nem eu falei pra você, que a gente tomava muito chá de água cidreira e a gente era mó calmo. Só que aí agora, né? Não pode mais. Eu comprei... Então, é isso, gente. Vocês viram, né? Dica da amiga. Então, funciona. Porque se minha amiga disse que funciona, é porque realmente funciona. Eu acredito nela. E ela... Enfim. Então, bora lá fazer? Vamos fazer? Então, gente. Ó, dica da amiga. O que a gente faz quando é dica da amiga? A gente corre e vai comprar o orégano, né? Os ingredientes. E vem no YouTube fazer vídeo pra dividir a dica da amiga com vocês também, ué. Se minha amiga disse que funciona, eu acredito que funciona. Eu vou colocar 200ml, tá, gente? Então, aí eu vou pegar duas colheres. Aí depois tem que coar, tá? Ou não, porque vai ficar também no fundo. Eu coloquei duas colheres, tá? De chá. Aí eu venho aqui, ó. Com a água. Ela tá... Eu fervi essa água. E vou tampar. E vai ficar aqui por 10 minutos. A gente deixa abafado aqui por 10 minutos. Mas, ó, já mudou a cor. E aí, depois de 10 minutos, a gente vem, coa e toma. Se quiser tomar morno, quente ou frio, tanto faz, tá, gente? Não tem uma regra, não. E o chá, ele realmente, além de ser diurético, ele desincha. Eu tava lendo as propriedades. E ele também acelera o metabolismo. Por isso, ele emagrece. E a minha amiga, né? Como vocês ouviram, ela falou também que ela tá sentindo menos vontade de comer doce. Depois que ela começou a tomar. Ela falou que ela toma de manhã à tarde à noite. Mas eu acredito, gente, que tomando só pela manhã e à noite já é o suficiente. Eu li também que é anti-inflamatório, tá? Então, é bom pra um monte de coisa. Até pra infecção urinária. Eu, como eu comprei tudo isso aqui, não tinha opção de comprar menos. Eu vou tomar. Eu vou tomar todos os dias. Então, gente. Aí a gente vem, né? 10 minutos depois. Desabafa. Ainda tá saindo as fumaças. E vai ter que coar, sim, viu, gente? Porque, ó, fica orégano por todo lado. Não sei se dá pra ver, mas ele não assenta, não. Minha mãe que falava assenta. E aí tem que coar mesmo. E, gente, tem que fazer todas as vezes que for tomar, tá? Não é pra fazer, deixar lá e ir tomando, não. Todas as vezes que for tomar, tem que fazer. Se você for tomar três vezes ao dia, então faz três vezes ao dia. Se você for tomar duas vezes ao dia, você faz duas vezes ao dia. Eu vou tomar amanhã e noite, tá? Não vou tomar à tarde, não. E vamos coar, ó. Eita. Olha. Coloquei 200ml certo, gente. Ó, coado, tá? E a cor fica da... Olha a cor que fica. E agora, bora lá experimentar, né, gente? Pronto, gente. O chá foi feito, ó. Ficou essa corzinha. Agora, bora tomar. Eu não gosto de orégano, nem... Ai, não gosto nem na pizza, nem do cheiro. Mas vamos ver, mesmo se a pessoa não gostar do orégano, se é possível tomar. Ai, não é amargo. Mas sim, tem o gosto do orégano. Não, gente, vocês... Mas não é, gente. É porque é igual aquela receita do chuchu batido com água, né? Quem não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Ô, gente, não tem gosto de chuchu, não, tá? A água batida com chuchu. Não tem gosto de chuchu, não. Mas é bebível. Nada que vai... E diz que também é anti-inflamatório, então tá ótimo, né? É... Eu vou tomar porque, né, comprei bastante. Então eu vou tomar até acabar aquele lá. E eu tenho certeza que funciona. Porque se minha amiga falou que funciona, porque funciona. Já falei sim pra minha amiga abrir um canal no YouTube. Mas ela não quer porque tem vergonha. Ela tá ainda pegando coragem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!